E aí vitaminados, aqui é a Ana, e aqui é o Alain, e hoje estamos aqui na maratona, exato, maratona tem que ser rápido, começando já com, ainda bem que é o começo, porque o final é, ainda bem, tá agora vai ter os corredores, esse amarelo aqui do meio já, ui, o degrau, nossa, ai que delícia, Ana Gamer foi de base, foi a última Ana Gamer, foi a Ana Gamer, sobrou a Ana, que também é Gamer, mas a Ana era com dois N's, eu sou a Ana com um N só, entendeu, não sou a Ana, Ana Luísa, mas sobrou, ó, Banana Jomo, parente da Ana, entendeu, porque é uma banana, porque ela é a Ana, ele é o Banana, e Jomo's, e Vraus, e Vraus, Ah, detalhe, eu não, a gente não comentou, mas a gente terminou o desafio, sim, então agora a lâmina do Kratos tá dourada, agora tá chique, e eu vou usando essa skin, até, eu saturar, até não querer mais, é, mas agora eu tô parecendo o Kratos quando, é no segundo jogo, tá bonitão, Ah, o mouse na tela, eita, preula, que gostoso, nossa, caiu sozinho do meu lado, ninguém, ah, polecui 797, Ih, olha o Among girando, vem Among, ah não, cara, mano, por que que o meu mouse tá na tela e o senhor não aparece? Não sei o que faz aparecer, porque já apareceu pra mim, né, ai, nossa moleque, cê tá louco, mano, cê tá louco, Luquista, tá doidão, tá doidão, nossa, e até pra segurar, pra clicar pra segurar, fica falhando com esse mouse, se você souber como tira isso, comenta, por favor, ajuda, porque tá, é ridículo, é uma música na tela, Eu não sei, ah, tem como você dar ESC, não, eu já apertei ESC, não vai, não rola, não rola, ah, aperta, sei lá, tab, já tentei também, também não rola, Eu não sei o que que faz ficar na tela, né, mas, alt tab, já tentei, já, não funfa, o meu tá na tela, porque aqui fica mesmo, né, Não, aqui é normal, mas, aí ele mantém depois, sumiu, o pessoal tá aí ainda? Tá aqui ainda, funhé, Vai entender, né, vai entender o porquê, como se eu gostasse desse mouse, aí o que que eu recomendaria, ligar um controle, mas não tem como ligar um controle agora, não tem? Porque, é, não tem, não tem como, pode ser que funcione, não sei, se você sabe, deixa os comentários, é, se ligar o controle vai sumir, porque, você vai tá no controle, Nossa, mas é muito ruim, mas vamos lá, quer trocar de PC? Ah, até tem outro PC, Zira, não, eu jogo aí, você joga aqui? Cadê esse, Luquita, Luquistas, vou te derrubar, Luquistas, Ixi! Ah, mas eu vou... Ixi, ixi, ixi! Tá... E parece que eles estão jogando juntos, será? Não, acho que ele deve ter segurado ele também. Pode ser, vamos lá. Tô tão concentrado nele, que é capaz de eu cair e não reparar no meu. Safe zone? Safe zone. Safe zone, tá, eu tenho que esperar a oportunidade certa. Aham. Eu já derrubei tanta gente aqui esperando a oportunidade certa. Sou eu, não vou te segurar, não. É, porque você ficou me seguindo, eu fiquei, ué, peraí. Não. Eu desconfio de todo mundo. Olha, nossa, ali era o momento certo. Tá, vamos lá, um gigante. Eita, quase caiu! Nossa, quase, nossa, quase, mano. Mas foi o banana. O banana quase caiu. Não, mas eu quase derrubei ele também. É a briga de milhões. Esse mapa aqui eu tenho derrubado tanta gente que é desse tipo que fica atormentando. Que é extremamente satisfatório. Até uma vez que a gente tava fazendo o desafio diário aqui, jogando normal, sem gravar, sabe? Aham. Aí eu derrubei um cara, foi tão lindo, que ali eu queria ter... Foi satisfatório. Ah! Ih, caiu! Nossa senhora, tá vendo o karma? É isso. Ai, meu Deus do céu. Não funciona só com a gente que faz vídeo. Não, só tem que derrubar mais um agora. É, pode ser quem? Pode ser o banana. Pode ser. Não, coitado, o banana sofreu na mão. Ah, mas aí carnavalesco. Opa! Ah! Eu pulei! É pra ter sido o carnavalesco, cara. Ah! Fim, fim. É bom que daí o mouse sai da tela. Fim, fim. Não atrapalha mais o mouse. Não. Eu pensei que eu tinha jogado o carnavalesco pra fora. Mas aí... Mas aí não foi. Deu sorte. Deu sorte. Fim, 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 fim. Carnavalesco. Que nome estranho, né? Parando pra pensar. Carnavalesco? Carnavalesco. Nem sei se existe esse nome. Eu também não. A gente fala ele há muito tempo e eu fico agora pensando, né? Reflita. Reflita sobre carnavalesco. Será que existe? É aquelas palavras que você fala tanto na cabeça que esquece o significado. Mas essa talvez nem tenha significado. Então... Essa foi uma das skins de temporada que eu acho muito feia. Tem uma skin que você acha muito feia? Comenta aí. Tem uma skin assim, tipo, ah, da primeira temporada até agora. Não da primeira temporada de graça. Da primeiro jogo até agora. Da primeira a primeira, de verdade. Esse eu acho muito feio. Cara, até tem, mas agora eu não vou lembrar. Eu sei que tem outros feios. Mas assim, eu falo feio. Porque tem um que é feio, mas ele é bem feito, que é o do Doom. Mas ele é feio de propósito. É que esse é muito feio. Esse é muito diferenciado. Eu não sei, eu não consigo usar essa skin. Eu acho muito estranha. Muito feia. Comenta aí qual que você acha feia. Porque tem bastante. Veja, não tem só essa não. Tem muita. O que eu acho. Nas primeiras temporadas quando o jogo era pago. Lá na versão que era beta e tal. O jogo ainda estava. Naquela época tinha umas skins muito legais. Mas não tinha tanta qualidade como agora. É. Agora, tipo, o que eles estão lançando. É algo absurdo. Tipo, Bob Esponja. O Sonic. Ah, é o inimigo. Você vê que é um negócio bem 3D bonitão. Mas, é, não sei. Antigamente dava mais vontade de gastar. Hoje em dia, nem tanto. Até porque era coroa. A gente gastava coroa, né? Era muito mais fácil. E tal. Aí eu quero que vocês comentem aí. Eu quero saber o... Porque se a gente tiver, depois eu vou ver. Pra falar. Nossa, ó. O Fernandinho. A... A Klebinha. A skin feia dele é tal. A Joana falou que... Não, gente. Meu Deus, você pulou pra mim no nada. Ai. É porque já estava sumindo já. Nossa, eu fui uma... Nossa, guerreira agora. É que pra mim, lagada, você pulou num... Que não existia nada, assim. Aham. Deixa eu ver o carnavalesco. O que ele está brigando? Ih, já era o banana. Nossa, cara. Isso aqui foi insano, gente. Eu falei, deixa eu ver o... Meu Deus. O outro... Daqui a pouco, banana assim, eu do alto. Com os braços esticados e indo embora, assim. E as perninhas pra trás, sozinho. E o carnavalesco indo pra final com você, hein. Indo pra final comigo. E era pra ele ter sido eliminado comigo, lá. Era. Era um jogo ali de... Quem seria? E eu fui. Né? Agora é muita pressão sobre minhas costas. Muita pressão, velho. Muita doquinha pressão. Ah, pô. Bola detonante. Ah, ótimo. Não, é super legal. Mas, né? A bola detonante é... É de boa. É. É. Não é safe, pô. É. Vamos ver. Onde ele tá? Ele sumiu, tá? Tá bem à frente. A carinha da bola. É. Será que ela vai piscar preto ainda? Ela tava bugada, né? Eu acho. Eu tenho certeza que eles vão fazer uma skin dessa bola detonante. Ah, tem que fazer. Fez aquele martelo feio. E vai ser duas skins. Estourou e nem fez nada pra mim. Porque tem que ser duas skins. Porque a skin dele calminha com o deitinho e a skin dele bravo. Você vai ver. Só que eles tem que ficar sem ideia. Quando eles ficarem sem ideia de skin, ah, vou fazer uma skin do bola. Nossa, ele ficou certinho no meio. Tá, tem que cair os pisos ainda. Tá muito easy. Nossa, não! Na DLC tem uma skin de banana, não tem? Não tenho certeza. Mas eu sei que tem uma skin de banana. Eu acho que tem uma skin de banana, que é bem legal. Só que eu acho que é da DLC. Tem que comprar. Falando nisso, faz tanto tempo que eu não vejo as DLC do jogo. As skins. Ah, beleza. Mas tá uma batalha de... De horror. Batalha de quem baixou o jogo primeiro. Assim. Os dois baixaram... Meu Deus, que bomba perigosa. Deixa eu ver o ângulo dele. Nossa. Ele pegou e tacou. Nossa, lascou ele. Lasquei? Por pouco. É que ela demorou pra estourar a sua bomba. Nossa, mas agora você... Nossa, arrebentou. Foi horrível essa final, mas eu consegui. Estamos no Natal e mandou o menino já pro carnaval. E o Salvador. Caramba, hein? Vitória, galera. Vitória da Nani. Imagina se eu tivesse derrubado o Cavalzeses. E aí seria eu e a Nana na final. É verdade. Nossa, eu fiz muita missão. Eu não fiz todas, porque eu morri, né? Mas é a vida. Mas é isso, galera. É isso. Deixa o like. Ajudou. Se inscreveu? Ah, jujô. Então até a próxima. Um abraço e falow. Falou. Um abraço e falow. 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 Tchau.